O clima do nosso planeta está mudando. Ainda não é possível prever exatamente como será esse impacto, mas de acordo com os cientistas, é esperado que as alterações climáticas interfiram diretamente na disponibilidade de água. Com as mudanças no clima, uma região pode passar a receber mais chuvas, enquanto outra passa a receber menos, afetando a quantidade de água disponível para uso. Além disso, em todo o país, devem ocorrer com mais frequência chuvas intensas e estiagens mais severas e prolongadas. As alterações no clima influenciam a forma de prever o comportamento das águas. Até hoje, a hidrologia adotou a hipótese da estacionaridade, que considera que o futuro pode ser representado pelas estatísticas observadas no passado. Mas com as mudanças climáticas, as chuvas terão alterações de intensidade, duração e frequência. E os dados sobre o passado podem não ser mais confiáveis para planejar o futuro. O que podemos fazer para enfrentar essas novas condições? Algumas medidas são aumentar os estoques armazenados e viabilizar outras fontes de água, melhorar a capacidade de infiltração nas cidades e no campo, instituir sistemas de alerta, além de estimular a reutilização e o uso racional da água. A ANA, em conjunto com outras instituições, estuda os novos cenários e promove ações para possibilitar uma gestão mais ágil, respondendo às situações críticas que devem acontecer cada vez mais. A ANA coordena o planejamento do acesso à água nesse novo futuro e colabora para a proteção das pessoas e o desenvolvimento do país. O clima do nosso planeta está mudando, mas podemos adotar medidas para que os efeitos sobre a população sejam menores. Acesse o site da ANA e saiba mais.